Eu falo aqui em defesa das mães do renda no meu estado do Amapá, renda para viver melhor, injustiçadas pelo governador Valdez. Criamos esse programa em 1996 no governo do PSB. Eu, deputada estadual, apresentei a lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Capi. No governo Camilo do PSB, 18.800 mães recebiam meio salário mensal. Garantia, alimentação e dignidade às famílias. Valdez não atualizou o valor, cortou mais de 16 mil mães do programa, empurrou-as para a vulnerabilidade. Só cerca de 2.500 recebem. Esse corte tira todo mês 70 milhões da economia do Amapá. Valdez deixa de maldade e devolve às mães o dinheiro, e não devolve às mães o dinheiro do renda. Vamos divulgar na voz do Brasil, como o discurso do deputado Wanderlei Macris também.